Você foi a ex-dentra! Eu tive que dar lá em cima! Não, o tenorizado do Jardim! Não, o tenorizado do Jardim! Não, o tenor do Jardim! Não, o tenorizado do Jardim! Não, o tenorizado do Jardim! O reino do Jardim! O reino do Jardim! Quando o vencedor do Jardim! Amém. 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 Amém.